Pierre Clastré, A Sociedade contra o Estado As sociedades primitivas são sociedades sem Estado. Esse julgamento, de fato, em si mesmo correto, na verdade, dissimula uma opinião, um juízo de valor, que prejudica imediatamente a possibilidade de constituir uma antropologia política como ciência rigorosa. O que de fato se anuncia é que as sociedades primitivas estão privadas de alguma coisa, do Estado, que lhes é, tal como a qualquer outra sociedade, a nossa, por exemplo, necessária. Essas sociedades são, portanto, incompletas. Não são exatamente verdadeiras sociedades, não são policiadas, e subsistem na experiência talvez dolorosa de uma falta, falta do Estado, que elas tentariam sempre, em vão, suprir. De um modo mais ou menos confuso, é realmente o que dizem as crônicas dos viajantes ou os trabalhos dos pesquisadores. Não se pode imaginar a sociedade sem o Estado. O Estado é o destino de toda a sociedade. Descobre-se, nessa abordagem, uma fixação etnocentrista tanto mais sólida quanto é ela, ou mais das vezes inconsciente. A referência imediata, espontânea, é, se não aquilo que melhor se conhece, pelo menos o mais familiar. Cada um de nós traz, efetivamente em si, interiorizada como a fé do crente, essa certeza de que a sociedade existe para o Estado. Como conceber, então, a própria existência das sociedades primitivas, a não ser como espécies à margem da história universal, sobrevivências anacrônicas de uma fase distante e, em toda parte, aliás, há muito ultrapassada? Reconhece-se aqui a outra face do etnocentrismo, a convicção complementar de que a história tem um sentido único, de que toda a sociedade está condenada a inscrever-se nessa história e a percorrer as suas etapas que, a partir da selvageria, conduzem à civilização. Abre aspas, Mas o registro de uma evolução evidente, de forma alguma, fundamenta uma doutrina que, relacionando arbitrariamente o Estado de civilização com a civilização do Estado, designa este último como termo necessário, atribuído a toda a sociedade. Pode-se, então, indagar. O que manteve os últimos povos ainda selvagens? Por trás das formulações modernas, o velho evolucionismo permanece, na verdade, intacto. Mais delicado para se dissimular na linguagem da antropologia e não mais na da filosofia, ele aflora, contudo, ao nível das categorias que pretendem ser científicas. Já se percebeu que, quase sempre, as sociedades arcaicas são determinadas de maneira negativa sobre o critério da falta. Sociedade sem Estado, sociedade sem escrita, sociedade sem história. Mostra-se como sendo da mesma ordem e determinação dessas sociedades no plano econômico, sociedade de economia de subsistência. Se, com isso, quisermos significar que as sociedades primitivas desconhecem a economia de mercado, onde são escoados os excedentes de produção, nada afirmamos de modo estrito e contentamos-nos em destacar mais uma falta, sempre com referência ao nosso próprio mundo. Essas sociedades não possuem Estado. Escrito, escrita, história, também não dispõem de mercado. Todavia, pode objetar o bom senso. Para que serve um mercado se não possui excedentes? Ora, a ideia de economia de subsistência contém em si mesma a afirmação implícita de que, se as sociedades primitivas não produzem excedentes, é porque são incapazes de fazê-lo, inteiramente ocupadas que estariam em produzir o mínimo necessário à sobrevivência, à subsistência, à imagem antiga, sempre eficaz, da miséria dos selvagens. E, a fim de explicar essa incapacidade das sociedades primitivas, de sair da estagnação de viver o dia a dia, dessa alienação permanente na busca de alimentos, invocam-se o sub-equipamento técnico, a inferioridade tecnológica. O que ocorre na realidade? Se entendemos por técnica o conjunto dos processos de que munem os homens, não para assegurarem o domínio absoluto da natureza. Isso só vale para o nosso mundo e o seu insano projeto cartesiano, cujas consequências ecológicas mal começamos a medir. Mas para garantir um domínio do meio natural, adaptado e relativo às suas necessidades, então não mais podemos falar em inferioridade técnica das sociedades primitivas. Elas demonstram uma capacidade de satisfazer suas necessidades, pelo menos igual àquela de que se orgulha a sociedade industrial e técnica. Isso equivale a dizer que todo grupo humano chega a exercer, pela força, o mínimo necessário de dominação sobre o meio que ocupa. Até agora, não se tem conhecimento de nenhuma sociedade que se haja estabelecido, salvo por meio de coação e violência exterior, sobre um espaço natural impossível de dominar. Ou ela desaparece ou muda de território. O que surpreende nos esquimós ou nos australianos é justamente a riqueza, a imaginação e o refinamento da atividade técnica, o poder de invenção e de eficácia demonstrado pelas ferramentas utilizadas por esses povos. Basta fazer uma visita aos museus etnográficos. O rigor de fabricação dos instrumentos da vida cotidiana faz praticamente de cada modesto utensílio uma obra de arte. Não existe, portanto, hierarquia no campo da técnica, nem tecnologia superior ou inferior. Só se pode medir com equipamento tecnológico pela sua capacidade de satisfazer um determinado meio às necessidades da sociedade. E, sob esse ponto de vista, não parece de forma alguma que as sociedades primitivas se mostraram incapazes de se proporcionar com os meios de realizar esse fim. Esse poder de inovação técnica testemunhado pelas sociedades primitivas desdobra-se sem dúvida no tempo. Nada é fornecido de uma só vez. Há sempre o paciente, trabalho de observação e de pesquisa, a longa sucessão de ensaios, erros, fracassos e êxitos. Os historiadores da pré-história nos dão notícia de quantos milênios foram necessários para que os homens do paleolítico substituíssem as grosseiras facas ou os rudes machados de dois gumes pelas admiráveis lâminas do solutreano. Segundo outro ponto de vista, observa-se que a descoberta da agricultura e a domesticação das plantas são quase contemporâneas na América e no Velho Mundo. E impõe-se constatar que os ameríndios em nada se mostram inferiores, muito pelo contrário, no que se refere à arte de selecionar e diferenciar múltiplas variedades de plantas úteis. Detenhamos-nos por um momento no funesto interesse que levou os índios a quererem instrumentos metálicos. O efeito está diretamente relacionado com a questão da economia nas sociedades primitivas, mas não da maneira que se poderia acreditar. Estas sociedades estariam, segundo se afirma, condenadas à economia de subsistência em razão da inferioridade tecnológica. Como acabamos de ver, esse argumento não tem fundamento em direito nem em fato. Nem em direito porque não existe escala abstrata pela qual se possam medir as intensidades tecnológicas. O equipamento técnico de uma sociedade não é diretamente comparável àquele de uma sociedade diferente e de nada serve opor o fuzil ao arco. Nem em fato, uma vez que a arqueologia, a etnografia, a botânica, etc., nos demonstram precisamente o poder de rentabilidade e de eficácia das tecnologias selvagens. Por conseguinte, se as sociedades primitivas repousam na economia de subsistência, não é por lhes faltar uma habilidade técnica. A verdadeira pergunta que se deve formular é a seguinte. a economia dessas sociedades são realmente uma economia de subsistência? Precisando do sentido das expressões, se por economia de subsistência não nos contentamos em entender economia sem mercado e sem excedentes, o que seria um simples truísmo, o puro registro da diferença, então, com efeito, se afirma que esse tipo de economia permite à sociedade que ela funda tão somente subsistir, afirma-se que essa sociedade mobiliza permanentemente a totalidade de suas forças primitivas para fornecer a seus membros o mínimo necessário à subsistência. Existe aí um preconceito tenaz, curiosamente coextensivo, a ideia contraditória, e não menos corrente, de que o selvagem é preguiçoso. se em nossa linguagem popular diz, abre aspas, trabalhar como negro, fecha aspas, na América do Sul, por outro lado, diz, abre aspas, vagabundo como índio, fecha aspas. Então, das duas uma, ou o homem das sociedades primitivas, americanas e outras, vive em economia de subsistência e passa quase todo o tempo à procura de alimento, ou não vive em economia de subsistência e pode, portanto, se proporcionar lazeres prolongados fumando em sua rede? Isso chocou claramente os primeiros observadores europeus dos índios do Brasil. Grande era sua reprovação ao constatarem que latagões cheios de saúde preferiam se empetecar como mulheres de pinturas e plumas em vez de regarem com suor as suas áreas cultivadas. Tratava-se, portanto, de povos que ignoravam deliberadamente que é preciso ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Isso era demais e não durou muito. Rapidamente se puseram os índios para trabalhar e eles começaram a morrer. Dois axiomas, com efeito, parecem guiar a marcha da civilização ocidental desde a sua aurora. O primeiro estabelece que a verdadeira sociedade se desenvolve sobre a sombra protetora do Estado. O segundo enuncia um imperativo categórico que é necessário trabalhar. Os índios, efetivamente, só dedicavam um pouco tempo àquilo a que damos o nome de trabalho. E apesar disso, não morriam de fome. Os cronistas da época são unânimes em descrever a bela aparência dos adultos, a boa saúde das numerosas crianças, a abundância e variedade dos recursos alimentares. Por conseguinte, a economia de subsistência das tribos indígenas não implicava de forma alguma a angustiosa busca em tempo integral de alimentos. Uma economia de subsistência é, pois, compatível com uma considerável limitação do tempo dedicado às atividades produtivas. Era o que se verificava com as tribos sul-americanas de agricultores, como, por exemplo, os tupis guaranis, cuja ociosidade irritava igualmente os franceses e os portugueses. A vida econômica desses índios baseava-se, sobretudo, na agricultura e, acessoriamente, na caça, na pesca e na coleta. Uma mesma área de cultivo era utilizada por um período ininterrupto de quatro a seis anos. Em seguida, era abandonada por esgotar-se o solo ou, mais provavelmente, em virtude da invasão do espaço destacado por uma vegetação parasitária de difícil eliminação. O grosso do trabalho efetuado pelos homens consistia em arrotear por meio de um machado de pedra e, com o auxílio do fogo, a superfície necessária. Essa tarefa, realizada no fim da estação das chuvas, mobilizava os homens durante um ou dois meses. Quase todo o resto do processo agrícola, plantar, mondar, colher, em conformidade com a divisão sexual do trabalho, era executado pelas mulheres. Donde, a seguinte conclusão, feliz, os homens, isto é, a metade da população, trabalhavam cerca de dois meses em cada quatro anos. O resto do tempo era passado em ocupações encaradas não como trabalho, mas como prazer, caça, pesca, festas e bebedeiros, a satisfazer, enfim, o seu gosto apaixonado pela guerra. Ora, esses dados massivos, qualitativos, impressionantes, encontram uma brilhante confirmação em pesquisas recentes, algumas em curso, de caráter rigorosamente demonstrativo, já que medem o tempo de trabalho nas sociedades com economia de subsistência. Quer se trate de caçadores nômades do deserto do Kalahari ou de agricultores sedentários ameríndios, os números obtidos revelam uma divisão média do tempo diário de trabalho inferior a quatro horas por dia. Jay Lizott, que vive há muitos anos entre os índios e anomames da Amazônia venezuelana, estabeleceu cronometricamente que a duração média do tempo que os adultos dedicam todos os dias ao trabalho, incluídas todas as atividades mal ultrapassa três horas. Não chegamos pessoalmente a realizar cálculos desse gênero entre os guayaquins caçadores nômades da floresta paraguaia. Mas, pode-se assegurar que os índios, homens e mulheres, passavam pelo menos a metade do dia em quase completa ociosidade, uma vez que a caça e a coleta se efetuavam e não todos os dias, mais ou menos seis e onze horas da manhã. É provável que estudos desse gênero, levados a efeito entre as últimas populações primitivas, resultassem, consideradas as diferenças ecológicas, em resultados muito parecidos. Eis-nos, portanto, bem longe da miserabilidade que envolve a ideia de economia de subsistência. Não só o homem das sociedades primitivas não está de forma alguma sujeito a essa existência animal, que seria a busca permanente para assegurar a sobrevivência, é também ao preço de um tempo de atividade notavelmente curto que ele alcança e até ultrapassa esse resultado. Isso significa que as sociedades primitivas dispõem, se assim o desejarem, de todo o tempo necessário para aumentar a produção dos bens materiais. O bom senso questiona por que razão os homens dessas sociedades quereriam trabalhar e produzir mais, quando três ou quatro horas diárias de atividade são suficientes para garantir as necessidades do grupo. De que lhes serviria isso? Qual seria a utilidade dos excedentes assim acumulados? Qual seria o destino desses excedentes? É sempre pela força que os homens trabalham além das suas necessidades. E exatamente essa força está ausente do mundo primitivo. A ausência dessa força externa define, inclusive, a natureza das sociedades primitivas. Podemos admitir, a partir de agora, para qualificar a organização econômica dessas sociedades, a expressão economia de subsistência, desde que não a entendamos no sentido da necessidade de um defeito, de uma incapacidade inerentes a esse tipo de sociedade e a sua tecnologia. Mas, ao contrário, no sentido da recusa de um excesso inútil, da vontade de restringir a atividade produtiva, a satisfação das necessidades. E nada mais. Tanto mais que, para examinar as coisas mais de perto, há efetivamente produção de excedentes nas sociedades primitivas. A quantidade de plantas cultivadas, produzidas, mandioca, milho, fumo, algodão, etc., sempre ultrapassa o que é necessário ao consumo do grupo, estando essa produção suplementar evidentemente incluída no tempo normal de trabalho. Esse excesso obtido sem que sobre trabalho é consumido, consumado com finalidade propriamente políticas, por ocasião das festas, convites, visitas de estrangeiros, etc. A vantagem de um machado de metal sobre um machado de pedra é evidente demais para que nela nos detenhamos. Podemos, no mesmo tempo, realizar com o primeiro dez vezes mais trabalho que com o segundo, ou então executar o mesmo trabalho no tempo dez vezes mais curto. Mas foi exatamente o contrário que se verificou, pois com os machados metálicos enromperam no mundo primitivo dos índios a violência, a força, o poder, impostos aos selvagens pelos civilizados recém-chegados. As sociedades primitivas são, como descreve Jay Lizard a propósito dos Yanomamis sociedade de recusa de trabalho. Abre aspas o desprezo dos Yanomamis pelo trabalho e o seu desinteresse por um progresso tecnológico autônomo é certo. Fecha aspas. Primeiras sociedades do lazer, primeiras sociedades da abundância, na justa e feliz expressão de M. Seilins. Se o projeto de constituir uma antropologia econômica das sociedades primitivas como disciplina autônoma tem um sentido, este não pode adivir da simples consideração da vida econômica dessas sociedades. Permanecemos numa etnologia da descrição, na descrição de uma dimensão não autônoma da vida social primitiva. É muito antes quando essa dimensão do fato social total se constitui como esfera autônoma que a ideia de uma antropologia econômica parece fundamentada, quando desaparece a recusa do trabalho, quando o sentido do lazer é substituído pelo gosto da acumulação, quando, em síntese, surge no corpo social essa força externa que evocamos antes, essa força sem a qual os selvagens não renunciariam ao lazer e que destrói a sociedade como sociedade primitiva. essa força é a força para sujeitar, é a capacidade de coerção, é o poder político. Mas, em consequência disso, a antropologia deixa, desde então, de ser econômica e perde, de alguma forma, o seu objeto no próprio instante em que crê agarrá-lo e a economia torna-se política. Para o homem das sociedades primitivas, a atividade de produção é exatamente medida, delimitada pelas necessidades que têm de ser satisfeitas, estando implícito que se trata essencialmente das necessidades energéticas. A produção é projetada sobre a reconstituição do estoque de energia gasto. Em outros termos, é a vida como natureza que, com exceção dos bens consumidos socialmente por ocasião das festas, fundamenta e determina a quantidade de tempo dedicado a reproduzir. Isso equivale a dizer que, uma vez assegurada a satisfação global das necessidades energéticas, nada poderia estimular a sociedade primitiva a desejar produzir mais, isto é, alienar o seu tempo num trabalho sem finalidade, enquanto esse tempo é disponível para a ociosidade, o jogo, a guerra ou as festas. Quais as condições em que se pode transformar essa relação entre o homem primitivo e a atividade de produção? sobre que condições essa atividade se atribui a uma finalidade diferente da satisfação das necessidades energéticas? Temos aí levantada a questão da origem do trabalho como trabalho alienado. Na sociedade primitiva, sociedade essencialmente igualitária, os homens são senhores de sua atividade, senhores da circulação dos produtos dessa atividade. Eles só agem em interesse próprio, mesmo se a lei de troca dos bens mediatiza a relação direta do homem com o seu produto. Tudo se desarruma por conseguinte quando a atividade de produção se afasta do seu objetivo inicial, quando, em vez de produzir apenas para si mesmo, o homem primitivo produz também para os outros, sem troca e sem reciprocidade. Só então é que podemos falar em trabalho, quando a regra igualitária de troca deixa de constituir o código civil da sociedade, quando a atividade de produção visa a satisfazer as necessidades dos outros, quando a regra de troca é substituída pelo terror da dívida. Na verdade, é exatamente ali que se inscreve a diferença entre o selvagem amazônico e o índio do Império Inca. O primeiro produz em suma para viver, enquanto o segundo trabalha de mais a mais para fazer com que os outros vivam, os que não trabalham os senhores que lhe dizem cumpre que tu pagues o que nos deves, impõe-se que tu eternamente saudes a dívida que conosco contraíste. Quando, na sociedade primitiva, o econômico se deixa identificar como campo autônomo e definido, quando a atividade de produção se transforma em trabalho alienado, contabilizado e imposto por aqueles que vão tirar proveito dos frutos desse trabalho, é sinal de que a sociedade não é mais primitiva. Tornou-se uma sociedade dividida em dominantes e dominados, em senhores e súditos, parou de exorcizar aquilo que está destinado a matá-la. O poder e o respeito ao poder. A principal divisão da sociedade, aquela que serve de base a todas as outras, inclusive, sem dúvida, a divisão do trabalho é a nova disposição vertical entre a base e o cume. É o grande corte político entre detentores da força, seja ela guerreira ou religiosa, e sujeitados a essa força. A relação política de poder precede e fundamenta a relação econômica de exploração. Antes de ser econômica, alienação é política, o poder antecede que o trabalho o econômico é uma derivação do político. A emergência do Estado determina o aparecimento das classes. Inacabamento, incompletude, falta. Não é absolutamente desse lado que se revela a natureza das sociedades primitivas. Ela impõe-se bem mais como positividade, como domínio do meio, ambiente natural e do projeto social, como vontade livre de não deixar escapar para fora do ser nada aquilo que possa alterá-lo, corrompê-lo e dissolvê-lo. É a isso que nos devemos prender com firmeza. As sociedades primitivas não são os embriões retardatários das sociedades ulteriores, dos corpos sociais de decolagem normal interrompida por alguma estranha doença. Elas não se encontram no ponto de partida de uma lógica histórica que conduz diretamente ao termo escrito de antemão, mais conhecido apenas a posteriori no nosso próprio sistema social. Se a história é essa lógica, como podem ainda existir sociedades primitivas? Tudo isso se traduz no plano da vida econômica pela recusa das sociedades primitivas em se deixarem tragar pelo trabalho e pela produção através da decisão de limitar os estoques, as necessidades sociopolíticas da possibilidade intrínseca da concorrência. De que serviria numa sociedade primitiva ser um rico entre pobres? Em suma, através da proibição não formulada ainda que dita da desigualdade. O que é que faz com que numa sociedade primitiva a economia não seja política? Isso se prende, como se vê, ao fato de que a economia nela não funciona de maneira autônoma. Poder-se-ia dizer que nesse sentido as sociedades primitivas são sociedades sem economia por recusarem a economia, mas deve-se então classificar também como ausência a existência do político nessas sociedades? É preciso admitir que por se tratar de sociedades sem lei e sem rei, o campo do político lhes falta? E não tornaríamos dessa forma cair na rotina clássica de um etnocentrismo para o qual a falta assinala em todos os níveis as diferentes sociedades? Abordemos, pois, a questão do político nas sociedades primitivas. Não se trata simplesmente de um problema interessante, de um tema reservado apenas à reflexão dos especialistas, pois a etnologia ganha as dimensões de uma teoria geral a construir da sociedade e da história. A extrema diversidade dos tipos de organização social, a abundância no tempo e no espaço de sociedades dissemelhantes não impedem, entretanto, a possibilidade de uma ordem na descontinuidade, a possibilidade de uma redução dessa multiplicidade infinita de diferenças. Redução maciça, uma vez que a história só nos oferece de fato dois tipos de sociedade irredutíveis um ao outro, duas macroclasses, cada uma das quais reúne em si sociedades que, além de suas diferenças, têm em comum alguma coisa de fundamental. Existem, por um lado, as sociedades primitivas ou sociedades sem Estado e, por outro lado, as sociedades com Estado. É a presença ou ausência da formação estatal suscetível de assumir múltiplas formas que fornece a toda a sociedade e seu elo lógico que traça uma linha de irreversível descontinuidade entre as sociedades. O aparecimento do Estado realizou a grande divisão tipológica entre selvagens e civilizados e traçou uma indelével linha de separação além da qual tudo mudou, pois o tempo se torna história. Tem-se frequentemente descoberto e com razão no movimento da história mundial duas acelerações decisivas do seu ritmo. O motor da primeira foi o que se denomina a revolução neolítica, domesticação dos animais, agricultura, descoberta das artes, da tecelagem e da cerâmica, sedentarização consequente dos grupos humanos, etc. Estamos ainda vivendo e cada vez mais se nos é lícita a expressão no prolongamento da segunda aceleração, a revolução industrial do século XIX. Evidentemente, não há dúvida de que a linha de separação neolítica transformou de modo considerável as condições de existência material dos povos outrora paleolíticos. Mas essa transformação teria sido tão radical a ponto de afetar em sua mais extrema profundidade a essência das sociedades? Pode-se falar em um funcionamento diferente dos sistemas sociais conforme sejam eles pré-neolíticos ou pós-neolíticos? A experiência etnográfica indica antes o contrário. A passagem do nomandismo à sedentarização seria a consequência mais rica da revolução neolítica no sentido de que permitiu através da concentração de uma população estabilizada à formação das cidades e mais adiante dos aparelhos de Estado. Mas estamos convencidos de que ao fazer isso todo o complexo tecnocultural desprovido de agricultura está necessariamente fadrado ao nomandismo. Eis o que é etnograficamente inexato. Uma economia de caça, pesca e coleta não exige obrigatoriamente um modo de vida nômade. Vários exemplos tanto na América como em outros lugares o atestam. A ausência de agricultura é compatível com o sedentarismo. Isso levaria a supor então que certos povos não chegaram a possuir a agricultura no momento em que ela era ecologicamente possível. Não foi por incapacidade, atraso tecnológico, inferioridade cultural, porém, mais simplesmente porque dela não tinham necessidade. A história pós-colombiana da América apresenta o caso de populações de agricultores sedentários que, sob o efeito de uma revolução técnica, conquista do cavalo e acessoriamente das armas de fogo, preferiram abandonar a agricultura para se dedicarem de maneira quase exclusiva à caça, cujo rendimento era multiplicado pela mobilidade dez vezes maior proporcionada pelo cavalo. A partir do momento em que se tornaram equestres, as tribos das planícies na América do Norte ou as do Chaco na América do Sul intensificaram e estenderam seus deslocamentos. Contudo, estamos aí bem longe do nomandismo em que recaem geralmente os bandos de caçadores e coletores como os guayaquís do Paraguai e o abandono da agricultura não se traduziu para os grupos em questão pela dispersão demográfica nem pela transformação da organização social anterior. O que nos é ensinado por esse movimento do maior número de sociedades que passaram da caça à agricultura e pelo movimento de inverno de algumas outras que partindo da agricultura chegaram à caça? É que isso parece efetivar-se sem que ocorra qualquer mudança na natureza da sociedade, que esta permanece idêntica a si mesma enquanto se transformam apenas as suas condições de existência material. Que a revolução neolítica se por um lado afetou consideravelmente e sem dúvida facilitou a vida material dos grupos humanos de então, por outro lado não acarreta de maneira automática uma perturbação da ordem social. Em outros termos e no que tange as sociedades primitivas, a mudança ao nível do que o marxismo chama a infraestrutura econômica não determina de modo algum o seu reflexo consequente à superestrutura política, já que esta surge independente da sua base material. O continente americano ilustra claramente a autonomia respectiva da economia e da sociedade. Grupos de caçadores, pescadores, coletores, nômades ou não apresentam as mesmas propriedades sociopolíticas que os seus vizinhos agricultores sedentários. Infraestruturas diferentes, superestrutura idêntica. Inversamente, as sociedades meso-americanas, sociedades imperiais, sociedades com Estado, eram tributárias de uma agricultura que, mais intensiva que a Lures, não ficava muito longe do ponto de vista do seu nível econômico da agricultura das tribos selvagens da floresta tropical. Infraestrutura idêntica, superestruturas diferentes, uma vez que, em um dos casos, se trata de sociedade sem Estado e, no outro, de Estados acabados. É, então, a ruptura política e não a mudança econômica que é decisiva. A verdadeira revolução na própria história da humanidade não é a do neolítico, uma vez que ela pode muito bem deixar intacta a antiga organização social, mas a revolução política é essa aparição misteriosa, irreversível, mortal, para sociedades primitivas, o que conhecemos sob o nome de Estado. E se se quiser conservar os conceitos marxistas de infraestrutura e de superestrutura, então, talvez, seja necessário aceitar e reconhecer que a infraestrutura é o político e que a superestrutura é o econômico. Somente uma convulsão estrutural abissal pode transformar, destruindo-a como tal, a sociedade primitiva, aquilo que faz surgir em seu seio ou do exterior, aquilo cuja ausência mesma define essa sociedade, a autoridade da hierarquia, a relação de poder, a dominação dos homens, o Estado. Seria vão procurar sua origem numa hipotética modificação das relações de produção na sociedade primitiva, modificação que, dividindo pouco a pouco a sociedade em ricos e pobres, exploradores e explorados, conduziria mecanicamente a instauração de um órgão de exercício do poder dos primeiros sobre os segundos ao aparecimento do Estado. Hipotética, essa modificação da base econômica é, muito mais, ainda, impossível. Para que, numa dada sociedade, o regime de produção se transforme no sentido de uma maior intensidade de trabalho que visa uma produção acrescida de bens é necessário ou que os homens dessa sociedade desejem essa transformação de seu gênero de vida tradicional ou que, mesmo não a desejando, eles se vejam obrigados por uma violência externa. No segundo caso, nada advém da própria sociedade que sofre a agressão de uma força externa em benefício da qual o regime de produção vai modificar-se. Trabalhar e produzir mais para satisfazer as necessidades dos novos senhores do poder. A opressão política determina, chama, permite a exploração, mas a evocação de uma tal encenação não serve de nada, uma vez que ela coloca uma origem externa, contingente, imediata da violência estatal e não alenta a realidade das condições internas socioeconômicas de seu aparecimento. O Estado, dizem, é um instrumento que permite a classe dominante exercer sua dominação violenta sobre as classes dominadas, seja, para que haja o aparecimento do Estado é necessário, pois, que exista, antes, divisão da sociedade em classes sociais antagônicas, ligadas entre si por relações de exploração. Por conseguinte, a estrutura da sociedade, a divisão em classes, deveria preceder à emergência da máquina estatal. observamos de passagem a fragilidade dessa concepção puramente instrumental do Estado. Se a sociedade é organizada por opressores capazes de explorar os oprimidos, é que essa capacidade de impor alienação repousa sobre o uso de uma força, isto é, sobre o que faz da própria substância do Estado monopólio da violência física legítima. A que necessidade responderia e desde então a existência de um Estado, uma vez que sua violência, a violência, é imanente à divisão da sociedade, já que é, nesse sentido, dada antecipadamente na opressão exercida por um grupo social sobre os outros, ele não seria, senão, inútil órgão de uma função preenchida antes e alhures. Articular o aparecimento da máquina estatal com a transformação da estrutura social leva somente a recuar o problema desse aparecimento. É então necessário perguntar por que se produz no seio de uma sociedade primitiva, isto é, de uma sociedade não dividida, a nova divisão dos homens em dominantes e dominados. Qual é o motor dessa transformação maior que culminaria na instalação do Estado? Sua energia sancionaria a legitimidade de uma propriedade privada previamente surgida e o Estado seria o representante e o protetor dos proprietários. Muito bem, mas por que se teria o surgimento da propriedade privada no tipo de sociedade que ignora por recusá-la a propriedade? Porque alguns desejariam proclamar um dia isto é mesmo e como os outros deixaram que se estabelecesse assim o germe daquilo que a sociedade primitiva ignora, a autoridade, a opressão, do Estado? O que hoje se sabe das sociedades primitivas não permite mais procurar no nível econômico a origem do político. Não é nesse solo que se enraiza a árvore genealógica no Estado. Não existe o funcionamento econômico de uma sociedade primitiva, de uma sociedade sem Estado, que permita a introdução da diferença entre mais ricos e mais pobres, pois aí ninguém tem o estranho desejo de fazer, possuir, parecer mais que seu vizinho. A capacidade, igual entre todos, de satisfazer as necessidades materiais e a troca de bens e serviços que impede constantemente o acúmulo privado dos bens, tornam simplesmente impossível a inclusão de um tal desejo, desejo de posse que é de fato desejo de poder. A sociedade primitiva, primeira sociedade da abundância, não deixa nenhum espaço para o desejo de superambunância. as sociedades primitivas são sociedades sem Estado, porque nelas o Estado é impossível. E, entretanto, todos os povos civilizados foram primeiramente selvagens. O que fez com que o Estado deixasse de ser impossível? Por que os povos cessaram de ser selvagens? Que formidável acontecimento, que revolução permitiram o aparecimento da figura do déspota, aquele que comanda os que obedecem? de onde provém o poder político? Mistério, talvez provisório, da origem. Se parece ainda impossível determinar as condições de aparecimento do Estado, podemos, em troca, precisar as condições de seu não aparecimento. E os textos que foram aqui reunidos tentam cercar o espaço do político na sociedade sem Estado, sem fé, sem lei, sem rei. O que no século XVI o Ocidente dizia dos índios pode estender-se sem dificuldade a toda sociedade primitiva. Este pode ser mesmo critério de distinção. Uma sociedade primitiva se nela falta o rei, como fonte legítima da lei, isto é, a máquina estatal. Inversamente, toda sociedade não primitiva é uma sociedade de Estado, pouco importa o regime socioeconômico em vigor. É por isso que podemos reagrupar numa mesma classe os grandes depotismos arcaicos, reis, imperadores da China ou dos Andes, paraós, as monarquias mais recentes, o Estado sou eu ou os sistemas sociais contemporâneos, quer o capitalismo seja liberal, como na Europa Ocidental, ou de Estado, como a Lures. Portanto, a tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que isso significa? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comando, as pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência, o espaço da chefia não é o lugar do poder e a figura mal denominada do chefe selvagem não prefigura em nada aquela de um futuro déspota. Certamente, não é da chefia primitiva que se pode deduzir o aparelho estatal em geral. Em que o chefe da tribo não prefigura o chefe de Estado? Em que uma tal antecipação do Estado é impossível no mundo dos selvagens? Essa descontinuidade radical que torna impensável uma passagem progressiva da chefia primitiva à máquina estatal se funda naturalmente nessa relação de exclusão que coloca o poder político no exterior da chefia. O que se deve imaginar é um chefe sem poder uma instituição a chefia estranha a sua essência a autoridade. As funções do chefe tal como foram analisadas acima mostram perfeitamente que não se trata de funções de autoridade. Essencialmente encarregados de resolver os conflitos que podem surgir entre indivíduos famílias linhagens etc. ele só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas evidentemente prestígio não significa poder e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra não para arbitrar entre as partes opostas pois o chefe não é um juiz e não se pode permitir tomar partido por um ou por outro mas para armado apenas de sua eloquência tentar persuadir as pessoas da necessidade de se afaziguar de renunciar às injúrias de imitar os ancestrais que sempre viveram no bom entendimento empreendimento cuja vitória nunca é certa aposta sempre incerta pois a palavra do chefe não tem força de lei se o esforço de persuasão fracassa então o conflito corre o risco de se resolver pela violência e o prestígio do chefe pode muito bem não sobreviver a isso uma vez que ele deu provas de sua impotência em realizar o que se espera dele em função de que a tribo estima que tal homem é digno de ser um chefe no fim das contas somente em função de sua competência técnica dons oratórios habilidade como caçador capacidade de coordenar as atividades guerreiras ofensivas ou defensivas e de forma alguma a sociedade deixa o chefe ir além desse limite técnico ela jamais deixa uma superioridade técnica se transformar em autoridade política o chefe está a serviço da sociedade é a sociedade em si mesma verdadeiro lugar do poder que exerce como tal sua autoridade sobre o chefe é por isso que é impossível para o chefe alterar essa relação em seu proveito colocar a sociedade em seu próprio serviço exercer sobre a tribo o que denominamos poder a sociedade primitiva nunca tolerará que seu chefe se transforme em déspota grande vigilância de alguma forma a que a tribo submete o chefe prisioneiro em um espaço do qual ela não deixa sair mas tem ele desejo de sair é possível que um chefe deseje ser chefe que ele queira substituir o serviço e o interesse do grupo pela realização do seu próprio desejo que a satisfação do seu interesse pessoal ultrapasse a submissão ao projeto coletivo em virtude do estreito controle a que a sociedade por sua natureza de sociedade primitiva e não é claro por cuidado consciente e deliberado de vigilância submete como todo o resto a prática do líder não raros são os casos de chefes colocados em situação de transgredir a lei primitiva tu não és mais que os outros raros certamente mas não inexistentes acontece as vezes que um chefe queira bancar o chefe e não por cálculo maquiavélico mas antes porque definitivamente ele não tem escolha não pode fazer de outro modo expliquemos em regra geral um chefe não tenta ele nem mesmo sonha subverter a relação normal conforme as normas que mantém com seu grupo seu grupo subversão que de servidor da tribo faria dele o senhor essa relação normal o grande cacique a laikin chefe guerreiro de uma tribo abipone do chaco argentino a definiu perfeitamente na resposta que deu a um oficial espanhol que queria convencê-lo a levar sua tribo a uma guerra que ele não desejava abre aspas os abipones por um costume recebido de seus ancestrais fazem tudo de acordo com sua vontade e não de acordo com a do seu cacique cabe a mim dirigí-los mas eu não poderia prejudicar nenhum dos meus sem prejudicar a mim mesmo se eu utilizasse as ordens ou a força com meus companheiros logo eles me dariam as costas prefiro ser amado e não temido por eles fechou aspas e não duvidemos a maior parte dos chefes indígenas teria tido o mesmo discurso existem entretanto exceções quase sempre ligadas à guerra sabemos com efeito que a preparação e a condução de uma expedição militar são as únicas circunstâncias em que o chefe pode exercer um mínimo de autoridade fundada somente repitámos-lo em sua competência técnica de guerrear uma vez as coisas terminadas e qualquer que seja o resultado do combate o chefe guerreiro volta a ser um chefe sem poder em nenhuma hipótese o prestígio decorrente da vitória se transforma em autoridade tudo se passa precisamente sobre essa separação mantida pela sociedade entre poder e prestígio entre a glória de um guerreiro vencedor e o comando que lhe é proibido exercer a fonte mais apta para saciar a sede de prestígio de um guerreiro é a guerra ao mesmo tempo o chefe cujo prestígio está ligado à guerra não pode conservá-lo e reforçá-lo se não na guerra é uma espécie de fuga impulsiva para a frente que o faz querer organizar sem cessar expedições guerreiras das quais ele conta retirar os benefícios simbólicos aferentes à vitória enquanto seu desejo de guerra corresponder à vontade geral da tribo em particular dos jovens para os quais a guerra é também o principal meio de adquirir prestígio enquanto a vontade do chefe não ultrapassar a da sociedade as relações habituais entre a segunda e a primeira manter-se-ão inalteradas mas o risco de uma ultrapassagem do desejo da sociedade pelo desejo do seu chefe o risco para ir além do que deve de sair do estreito limite determinado à sua função esse risco é permanente o chefe às vezes aceita corrê-lo tenta impor à tribo seu projeto individual tenta substituir o interesse coletivo por seu interesse pessoal alterando a relação normal que determina o líder como meio ao serviço de um fim socialmente definido ele tenta fazer da sociedade o meio de realizar um fim puramente privado a tribo a serviço do chefe e não mais o chefe a serviço da tribo se isso funcionasse então teríamos aí a terra natal do poder político como coerção e violência teríamos a primeira encarnação a figura mínima do estado mas isso nunca funciona no belíssimo relato dos 20 anos que passou entre os Yanomans Helena Valero fala longamente de seu primeiro marido o líder guerreiro Fou Fou Zee Sua história ilustra perfeitamente o destino da chefia selvagem quando ela é por força das coisas levada a transgredir a lei da sociedade primitiva que verdadeiro lugar do poder recusa cedê-lo recusa delegá-lo Fou Zee foi então reconhecido como abre aspas chefe por sua tribo em virtude do prestígio que adquiriu como organizador e condutor de ataques vitoriosos contra os grupos inimigos ele dirige consequentemente guerras desejadas por sua tribo coloca à disposição de seu grupo sua competência técnica de homem de guerra sua coragem seu dinamismo e é um instrumento eficaz de sua sociedade mas a infelicidade do guerreiro selvagem é que o prestígio adquirido na guerra se perde rapidamente se não se renovam constantemente as fontes a tribo para a qual o chefe é apenas um instrumento apto a realizar sua vontade esquece facilmente as vitórias passadas do chefe para ele nada é definitivamente adquirido e se ele quer devolver as pessoas a memória tão facilmente perdida de seu prestígio e de sua glória não é apenas exaltando suas antigas façanhas que o conseguirá mas antes suscitando a ocasião de novos feitos bélicos um guerreiro não tem escolha ele está condenado a desejar a guerra é exatamente aí que passa o limite do consenso que o reconhece como chefe se seu desejo de guerra coincide com o desejo de guerra da sociedade esta continua a segui-lo mas se o desejo de guerra do chefe tenta se estabelecer sobre uma sociedade animada pelo desejo de paz com efeito nenhuma sociedade deseja sempre guerrear então a relação entre o chefe e a tribo se modifica o líder tenta utilizar a sociedade como instrumento de seu objetivo individual como meio de sua meta pessoal ora não esqueçamos o chefe primitivo é um chefe sem poder como poderia ele impor a lei de seu desejo a uma sociedade que o recusa ele é ao mesmo tempo prisioneiro de seu desejo de prestígio e de sua impotência em realizá-lo o que pode ocorrer então o guerreiro está destinado a solidão e esse combate duvidoso que só o conduz a morte tal foi o destino do guerreiro sul-americano fosse ver por ter querido impor aos seus uma guerra que eles não desejavam foi abandonado por sua tribo só lhe restava lutar sozinho nessa guerra e ele morreu crivado de flechas a morte é o destino do guerreiro pois a sociedade primitiva é tal que não permite que a vontade de poder substitua o desejo de prestígio ou em outros termos na sociedade primitiva o chefe como possibilidade de vontade de poder está antecipadamente condenado a morte o poder político isolado é impossível na sociedade primitiva nela não há lugar não há vazio que o estado pudesse preencher menos trágica em sua conclusão mas muito semelhante no seu desenvolvimento é a história de um outro líder indígena infinitamente mais célebre que o obscuro guerreiro amazônico uma vez que se trata do famoso chefe Apache Jerônimo a leitura de suas memórias se bem que bastante futilmente recolhidas se revela muito instrutiva Jerônimo não passava de um jovem guerreiro como os outros quando os soldados mexicanos atacaram o acampamento de sua tribo e massacraram mulheres e crianças a família de Jerônimo foi inteiramente exterminada as diversas tribos Apache se aliaram para se vingar dos assassinos e Jerônimo foi encarregado de conduzir o combate sucesso completo para os Apachos que eliminaram a guarnição mexicana o prestígio guerreiro de Jerônimo principal artífice da vitória foi imenso e desde esse momento as coisas mudam alguma coisa se passa em Jerônimo alguma coisa sucede pois se para os Apachos satisfeito com uma vitória que realiza perfeitamente seu desejo de vingança o caso está de alguma forma acabado para Jerônimo os rumores são outros ele quer continuar a se vingar dos mexicanos e considera insuficiente a sangrenta derrota imposta aos soldados mas ele não pode é claro atacar sozinho as aldeias mexicanas tenta pois convencer os seus a fazer uma nova expedição inutilmente a sociedade Apache uma vez realizado do objetivo coletivo a vingança aspira ao repouso o objetivo de Jerônimo é portanto um objetivo individual para cuja realização ele pretende arrastar a tribo ele quer fazer da tribo um instrumento de seu desejo ao passo que antes ele foi em função de sua competência como guerreiro um instrumento da tribo evidentemente os Apaches jamais quiseram seguir Jerônimo da mesma forma que os Yanomami se recusaram a seguir Fouse V quando muito o chefe Apache conseguia por vezes ao preço de mentiras convencer alguns jovens ávidos de glória e de saque para uma dessas expedições o exército de Jerônimo heróico e ridículo compunha-se de dois homens os Apaches que em função da circunstância aceitavam a liderança de Jerônimo em virtude da sua habilidade de combatente sistematicamente lhe davam as costas quando ele queria fazer sua guerra pessoal Jerônimo último grande chefe de guerra norte-americano que passou 30 anos de sua vida querendo ser chefe e não conseguiu a propriedade essencial quer dizer que loca a essência que toca a essência da sociedade primitiva é exercer um poder absoluto e complexo sobre tudo que a compõe é interditar a autonomia de qualquer um dos subconjuntos que a constituem é manter todos os movimentos internos conscientes e inconscientes que alimentam a vida social nos limites e na direção desejados pela sociedade a tribo manifesta entre outras e pela violência se for necessário sua vontade de preservar essa ordem primitiva interditando a emergência de um poder político individual central e separado sociedade a qual nada escapa que nada deixa sair de si mesma pois todas as saídas estão fechadas sociedade que por conseguinte deveria eternamente se reproduzir sem que nada de substancial a afete através do tempo há contudo um campo que ao que parece escapa ao menos em parte ao controle da sociedade é um fluxo ao qual ela só parece poder impor uma codificação imperfeita trata-se do domínio demográfico domínio regido por regras culturais mas também por leis naturais espaço de desdobramento de uma vida enraizada tanto no social quanto no biológico lugar de uma máquina que funciona talvez segundo uma mecânica própria e que estaria em seguida fora de alcance da empresa social sem sonhar em substituir um determinismo econômico por um determinismo demográfico em escrever nas causas o crescimento demográfico a necessidade dos efeitos transformação da organização social é entretanto necessário constatar sobretudo na América o peso sociológico do número da população a capacidade que possui o aumento das densidades de abalar não dissemos destruir a sociedade primitiva com efeito é bastante provável que uma condição fundamental da existência da sociedade primitiva consista numa fraqueza relativa de seu porte demográfico as coisas só podem funcionar segundo o modelo primitivo se a população é pouco numerosa ou em outros termos para que uma sociedade seja primitiva é necessário que ela seja pequena em número e de fato o que se constata no mundo dos selvagens é um extraordinário esfacelamento das nações tribos sociedades em grupos locais que tratam cuidadosamente de conservar sua autonomia no seio do conjunto do qual fazem parte com o risco de concluir alianças provisórias com seus vizinhos compatriotas se as circunstâncias guerreiras em particular o exigem essa atomização do universo tribal é certamente um meio eficaz de impedir a constituição de conjuntos sociopolíticos que integram os grupos locais e mais além um meio de proibir a emergência do estado que em sua essência é unificador ora é perturbador constatar que os tupi-guarani parecem na época que a Europa os descobre afastar-se sensivelmente do modelo primitivo habitual e em dois pontos essenciais a taxa de densidade demográfica de suas tribos ou grupos locais ultrapassava claramente a das populações vizinhas por outro lado o porte dos grupos locais não tinha medida comum com o das unidades sociopolíticas da floresta tropical evidentemente as aldeias tupinabás por exemplo que reuniam vários milhares de habitantes não eram cidades mas deixavam igualmente de pertencer ao horizonte clássico da dimensão demográfica das sociedades vizinhas sobre essa base de expansão demográfica e de concentração da população se destaca fato também inabitual na América dos selvagens ao menos na dos impérios a tendência evidente das chefias em obter um poder desconhecido alhores os chefes tupi-guaranis não eram certamente déspotas mas não eram mais de modo algum chefes sem poder não cabe aqui empreender a longa e complexa tarefa de analisar a chefia entre os tupi-guarani basta-nos simplesmente revelar no extremo da sociedade se se pode dizer o crescimento demográfico e no outro a lenta emergência do poder político sem dúvida não cabe a etnologia ou ao menos a ela sozinha responder as questões das causas da expansão demográfica numa sociedade primitiva em compensação incumbe a essa disciplina a articulação do demográfico e do político a análise da força que o primeiro exerce sobre o segundo através do sociológico não cessamos ao longo deste texto de proclamar a impossibilidade interna do poder político separado numa sociedade primitiva a impossibilidade de uma gênese do estado a partir do interior da sociedade primitiva e eis que ao que parece evocamos nós mesmos contraditoriamente os tupis guaranis como um caso de sociedade primitiva onde começava a surgir o que teria podido se tornar o estado incontestavelmente se desenvolvia nessas sociedades um processo sem dúvida em curso já há muito tempo de constituição de uma chefia cujo poder político não era negligenciável ao ponto mesmo de os cronistas franceses e portugueses da época não hesitarem em atribuir aos grandes chefes de federações de tribos os títulos de reis de província ou régulos esse processo de transformação profunda da sociedade tupi-guarani teve uma interrupção brutal com a chegada dos europeus quer irá isso dizer que se o descobrimento do novo mundo tivesse sido adiado de um século por exemplo uma formação estatal seria impostas às tribos indígenas do litoral brasileiro sempre é fácil e arriscado reconstruir uma história hipotética que nada iria desmentir mas no presente caso pensamos poder responder com firmeza pela negativa não foi a chegada dos ocidentais que cortou a emergência possível do estado entre os tupis e guaranis e sim o sobressalto da própria sociedade enquanto sociedade primitiva um sobressalto uma sublevação de alguma forma dirigida se não explicitamente contra as chefias ao menos por seus efeitos destruidor do poder dos chefes queremos falar desse estranho fenômeno que desde os últimos decênios do século XV agitava as tribos tupi-guaranis a predicação inflamada de alguns homens que de grupo em grupo concitavam os índios a tudo abandonar para se lançarem na procura da terra sem mal do paraíso terrestre chefia e linguagem estão na sociedade primitiva intrinsecamente ligadas a palavra é o único poder concedido ao chefe mais do que isso a palavra é para ele um dever mas há uma outra palavra um outro discurso articulado não pelos chefes mas por esses homens que nos séculos XV e XVI arrastavam atrás de si milhares de índios em loucas migrações em busca da pátria dos deuses é o discurso dos carai é a palavra profética palavra virulenta eminentemente subversiva que chama os índios a empreender o que se deve reconhecer como a destruição da sociedade o apelo dos profetas para o abandono da terra má isto é da sociedade tal como ela era para alcançar a terra sem mal a sociedade da felicidade divina implicava a condenação à morte da estrutura da sociedade do seu sistema de normas ora a essa sociedade se impunha cada vez mais fortemente a marca da autoridade dos chefes o peso do seu poder político nascente talvez então possamos dizer que se os profetas surgidos do coração da sociedade proclamavam mal o mundo em que os homens viviam é porque eles revelavam a infelicidade o mal nessa morte lenta a qual a emergência do poder condenava num prazo mais ou menos longo a sociedade tupi-guarani como sociedade primitiva como sociedade sem estado habitados pelo sentimento de que o antigo mundo selvagem tremia em seu fundamento perseguidos pelo pressentimento de uma catástrofe sócio-cósmica os profetas decidiram que era preciso mudar o mundo que era preciso mudar de mundo abandonar o dos homens e ganhar o dos deuses palavra profética ainda viva como testemunha os textos profetas de jangal e do um em múltiplo os três ou quatro mil índios guaranis que subsistem miseravelmente nas florestas do paraguai gozam ainda da riqueza incomparável que os carai lhes oferecem estes não são mais duvidamos condutores de tribos como seus ancestrais do século XVI não é mais possível a procura da terra sem mal mas a falta de ação parece ter permitido uma embriaguez do pensamento um aprofundamento sempre mais tenso da reflexão sobre a infelicidade da condição humana e esse pensamento selvagem que quase cega por tanta luz nos diz que o lugar de nascimento do mal da fonte da infelicidade é o um talvez seja preciso dizer um pouco mais e perguntar o que o sábio guarani designa sobre o nome de um os temas favoritos do pensamento guarani contemporâneo são os mesmos que inquietavam há mais de quatro séculos aqueles a quem já se chamava carai profetas por que o mundo é mal o que podemos fazer para escapar ao mal questões que ao cabo de gerações esses índios não cessam de se colocar os carai de agora obstinam-se pateticamente em repetir o discurso dos profetas de então estes sabiam pois que o um é o mal eles o diziam de aldeia em aldeia e as pessoas o seguiam na procura do bem na busca do não um temos portanto entre os tupis guaranis do tempo do descobrimento de um lado uma prática a migração religiosa inexplicável se não vemos nela a recusa da vida em que a chefia engajava a sociedade a recusa do poder político isolado a recusa do estado do outro um discurso profético que identifica o um como a raiz do mal e afirma a possibilidade de escapar em que condições é possível pensar o um é preciso que de qualquer modo sua presença odiada ou desejada seja visível é por isso que acreditamos poder revelar sobre a equação metafísica que iguala o mal ao um uma outra equação mais secreta a de ordem política que diz que o um é o estado o profetismo tupi-guarani é a tentativa heróica de uma sociedade primitiva para abolir a infelicidade na recusa radical do um como essência universal do estado essa leitura política de uma constatação metafísica deveria então incitar a colocar uma questão talvez sacrílega não se poderia submeter a semelhante leitura toda a metafísica do um o que acontece ao um como bem como objeto preferencial que desde sua aurora a metafísica ocidental impõe ao desejo do homem detenhamo-nos nessa perturbadora evidência o pensamento dos profetas selvagens e aquele dos gregos antigos pensam a mesma coisa o um mas o índio guarani diz que o um é o mal ao passo que heráclito diz que ele é o bem em que condições é possível pensar o um como bem voltemos para concluir ao mundo exemplar dos tupi-guaranis eis uma sociedade primitiva que atravessada ameaçada pela irresistível ascensão dos chefes suscita em si mesma e libera forças capazes mesmo ao preço de um quase suicídio coletivo de fazer fracassar a dinâmica da chefia de impedir o movimento que poderia levar a transformação dos chefes em reis portadores de leis de um lado os chefes e o outro e contra eles os profetas tal é traçado segundo suas linhas essenciais o quadro da sociedade de tupi-guarani no final do século XV e a máquina profética funcionava perfeitamente bem uma vez que os carai eram capazes de se fazer seguir por massas surpreendentes de índios fanatizados diríamos hoje pela palavra desses homens a ponto de acompanhá-los até na morte o que quer isso dizer os profetas armados apenas de seus logos podiam determinar uma mobilização dos índios podiam realizar esta coisa impossível na sociedade primitiva utilizar na migração religiosa a diversidade múltipla das tribos eles conseguiram realizar de um só golpe o programa dos chefes uma armadilha da história fatalidade que apesar de tudo consagra para a própria sociedade primitiva a dependência não se sabe mas em todo caso o ato insurrecional dos profetas contra o chefe conferia aos primeiros por uma estranha reviravolta das coisas infinitamente mais poder do que os segundos detinham então talvez seja preciso retificar a ideia da palavra como oposto da violência se o chefe selvagem é obrigado a um dever de palavra inocente a sociedade primitiva pode também evidentemente em condições determinadas se voltar para a escuta de uma outra palavra esquecendo que essa palavra é dita como um comando é a palavra profética no discurso dos profetas jaz talvez engerme o discurso do poder e sobre os traços exaltados do condutor de homens que diz o desejo dos homens se dissimula talvez a figura silenciosa do déspota palavra profética poder dessa palavra teríamos nela o lugar originário do poder o começo do estado no verbo talvez conquistadores das almas antes de serem senhores dos homens talvez mas mesmo na experiência extrema do profetismo porque sem dúvida a sociedade tupi-guarani tinha atingido por razões demográficas ou outras os limites extremos que determinam uma sociedade como sociedade primitiva o que os selvagens nos mostram é o esforço permanente para impedir os chefes de serem chefes é a recusa da unificação é o trabalho de conjuração do um do estado a história dos povos que tem uma história é disse a história da luta de classes a história dos povos sem história é dissear com ao menos tanta verdade a história de sua luta contra o estado Pierre Clastré a sociedade contra o estado 1974 1974 com o estado de sua luta de sua luta de sua luta e o estado